Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. Tô aqui no servidor da Indonésia. Ou é 20, não lembro. Eu acho que é a Indonésia. E olha só, aqui tá aquele ursinho que eu falei, né? Mas por que eu entrei aqui, mano? Esse vídeo aqui eu já fiz, né? Falando sobre esse ursinho aqui. Mas não é sobre isso não, galera. Glória a Deus. É sobre isso aqui, mano. Atualizou já aqui o Diamante Royale e já veio a skin feminina da DJ, a Rainha DJ, né? DJ Queen, Rainha DJ. E como o pessoal fala em muitos vídeos aí, muitas pessoas estão fazendo os vídeos aí, falando que ela é a skin, ritmo perfeito, né? Mas a gente vai estar vendo aqui em detalhes ela. Vou estar mostrando aí pra vocês. Então já deixa um like aí pra estar ajudando a gente. E se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos clicar aqui e já vamos entrar aqui no banner dela e vamos ver a animaçãozinha dela. Olha só, mano. Caraca, mano. Bacana, hein? Muito da hora. E o Free Fire, o Free Fire, a Garena, Free Fire da Indonésia, também postou um vídeo, galera. Eu vou passar aí pra vocês verem aí, tá? Lembrando que esses vídeos que eu vou passar aqui tem o link pra você fazer download dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Se você quiser usar aí, se você quiser salvar pra você ver depois. Então bora ver o vídeo aí. Vamos embora. E aí E aí Beleza, galera? Cara, esse foi o vídeo de apresentação desse diamante royale e agora a gente vai ver aqui no detalhe o que que veio aqui dentro do diamante royale, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui dentro. E aqui a animaçãozinha dela de novo. Muito bacana. E vamos analisar agora aqui a skin por toda, né? Vamos ver aqui, ó. Cara, olha só no detalhe. Vamos colocar aqui em ultra, né? Pra gente... Ela já tá em ultra, mano. Só vou ligar aqui a sombra e o brilho pra ficar bem legal pra gente ver. Calma aí. Vamos ver aqui ela toda. Pronto. Aqui, ó. Olha só. Agora tá ok, mano. Aqui o óculos dela é meio transparente. Ela tem uma proteção bem bacana ali no ouvido. Olha o detalhe aqui, mano. Essa blusa dela é bem diferente, né? A barriga aqui. Legal, 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 mano. A calça ali. Vamos ver por partes agora, né? Aqui, o capacete. Ritmo perfeito. Quem está pronto para a festa. Esconde capacete. É, é um capacete, né? Olha os brincos. Só que não mexe os brincos. Só o cabelo que mexe, ó. Olha que legal o efeito do cabelo. Bem da hora. A blusa. Legal também a blusa. Só que quando a gente clica na blusa, ela toca a animação, né? A blusa é fecha os olhos e sinta o ritmo. Vamos ver aqui a calça. A calça também tá bacana. Olha a calça, velho. Tem um holograma aqui. É um holograma. Eu achei que era alguma coisa... Não, ele fica subindo e descendo. Olha lá que legal. Ele sobe e desce na cintura dela. Tem esse detalhe aqui na calça também. Bem bacana. E o sapatinho. Olha o sapatinho que legal também. Parecido com o masculino, né? O masculino também tem esses detalhes aqui. E agora, galera. Eu vou mostrar pra vocês aí. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar aqui também. Olha o meu airdrop especial da Indonésia. Veio por R$ 28,99. 99 diamantes. A Caroline. Personagem Caroline. O assassino das sombras. A skin. Um cartão personagem level 4. Um cartão de XP em dobro. E um cartão de duas vezes ouro também. Legal, né? 75%. Bom seria se viesse no Brasil. Airdrop especial level 10. Beleza. Deixa eu voltar aqui. E eu... Agora, galera. Eu vou mostrar pra vocês. A Garena Vietnã. Eu acho engraçado lá, mano. Que sempre quando tem alguma skin nova. Ou qualquer coisa nova, assim. Dentro do Free Fire. Eles sempre fazem uns vídeos bem interessantes. Como esse vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês aí. Que a moça, ela tá lá no celular. Vai começar a jogar. E ela vê essa nova skin aí chegando, velho. E de repente ela olha pro lado e tem um capacete parecido com aquela da DJ. Ela coloca na cabeça aí, né? E começa a se imaginar dentro lá do game como DJ, mano. Muito legal esse vídeo aí. Só esse pedaço aí. Como tá muito maneiro. Muito legal. E esse vídeo também, mano. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Ou talvez eu deixe já pra download aí. Pra você clicar e assistir ele. Olha só que da hora, mano. Muito bacana. Esse cosplay muito bem feito aí dela, né? E aí ela volta aí agora pra realidade, digamos assim. Comenta aí o que você achou dessa nova skin. Se você gostou, se você não gostou. Se você vai comprar ou não, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um like. Se não for inscrito, já se inscreve aí também, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! E aí E aí E aí